Fala galera, aqui Ken. Falou, vagabos humanos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades bem interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. Mas antes eu quero falar da Stealth Controles. Se você está afim de comprar um novo controle de Playstation 5, Playstation 4 ou Xbox, eu te garanto que a melhor opção para você é um controle personalizado da Stealth. O site deles está aqui na descrição do vídeo e se você utilizar o meu cupom vagabes ainda ganha um desconto na compra do seu produto. Então dá uma conferida lá no site deles, tem alguns modelos muito lindos mesmo, eu garanto que tu não vai se arrepender. E olhem só, manos, para começar eu quero falar de um hotfix que a Epic Games lançou hoje no jogo para mudanças de algumas coisas. Além de corrigir alguns problemas em certas plataformas, a Epic Games também modificou o spawn rate do mapa do tesouro do Drake, que aumentou de 45% para 55%, uma diferença até que significativa. E não foi só isso, tá? Além disso, a taxa de aparição de máquinas de vendas com defeito aumentaram de 5% para 15%. Aquelas máquinas de vendas que tem o ponto de exclamação vermelho, então agora tem o triplo de chance de você encontrar no mapa basicamente. Então tá aí a diferença, uma mudança nos dois itens que você pode encontrar mais facilmente nas partidas. E olhem só, manos, outra parada interessante a respeito de uma possível skin que vai ser lançada, talvez ela já se encontra nos arquivos, só que não foi vazada, tá? Porque é o seguinte, nessa última atualização, foi vazado esses 4 itens aqui que são muito parecidos, provavelmente vão fazer parte do mesmo conjunto. A gente pode ver que tem um envelopamento aí de neve, tem também uma picareta dupla de neve, ali também, né? O nome é Snow Tooth, né? Tipo, relacionado com neve. A gente tem ali um emoticon, né? De uma skin, que é o rosto da skin que eu já vou mostrar, né? Que também é muito parecido com envelopamento, se a gente for ver. E um banner, né? De neve, né? Flocos de neve, basicamente. Então, olha só, esses 4 itens foram vazados, né? Provavelmente são do mesmo conjunto. E é muito possível, né? Que seja dessa skin aí, manos. Que ela apareceu na última pesquisa feita pela Epic Games a respeito de conceptos de skins, né? Que poderão chegar no jogo. Então, como foi vazado tudo isso aí, né? Além disso, tem o rosto da skin sendo um emoji, provavelmente, então, nessa skin já se encontra nos arquivos, só que não foi vazada. Tá mais protegida pela Epic Games. Só que um detalhe interessante, a gente pode ver que tem emoji e banner, né? O que é uma parada diferente. Geralmente, a Epic não lança isso, né? Junto com a skin. Envelopamento e picareta, beleza. Vamos fazer parte do conjunto. Agora, a gente vai ter que comprar o emoji e o banner na loja, ou vai vir junto com a skin? E isso é um negócio um pouco diferente. Então, tem uma possibilidade, né? Da skin, quem sabe, ser uma recompensa, ou alguns itens serem recompensas. Só que eu não vou dizer aqui, né? Que vai ser, porque a gente pode ver que os itens ali, os dois de cima, né? Envelopamento e a picareta, tem a tag da loja de itens, tá? Somente o emoji e o banner que não. Então, talvez, né? O emoji e o banner, sim, né? Sejam recompensas gratuitas de alguma outra forma. Mas, enfim, né? Provavelmente vai ser lançado tudo na loja pra você poder comprar por Rebugs. Então, fique ligado se você gostou da skin e dos itens do conjunto. Vão chegar muito em breve no jogo. E aproveitando o assunto de skin, outra que provavelmente vai ser lançada em breve, é uma nova skin do Batman. Isso mesmo. Olhem só o que o Yanzit falou aqui. Um novo traje do Batman vai chegar no jogo em breve, baseado no novo filme dele, né? Que estreou recentemente aí nos cinemas. Essa informação, né? Veio do criador de conteúdo especialista em Batman, o Wing Reviews. Manos, esse novo filme do Batman, né? Já tá dando muito o que falar, né? A galera comentando coisas muito positivas do filme, né? Muita gente na expectativa de assistir aí também. Só que, tipo assim, né? Uma coisa que eu não gostei é que vai ser um novo estilo do Batman de novo, né? Novo estilo não, né? Nova skin. Quando eu falo novo estilo, acho que vocês me entenderam. É tipo o Peixoto, né? Que tem vários estilos aí no jogo, basicamente. Só que o Batman não tem como variar muito, né? Afinal, é um personagem. Então, é claro que a Epic Games vai sempre se inspirar no personagem, né? Do quadrinho do Batman, do filme, enfim, né? E provavelmente essa nova skin dele vai ser bem parecida com essa imagem que vocês estão vendo aí na tela. O que não muda muita coisa das outras versões do Batman que tem no jogo, né? Então, tipo assim, eu gosto do Batman, né? Tem algumas versões do jogo que eu acho bonitas. Tem uma específica que eu não gosto muito, que se eu não me engano é do Batman Zero lá e tudo mais. Só que essa nova variante do Batman, claro, né? Que vai ser um pouco diferente, só que não tão diferente assim, né? Tipo, pra mim, como eu falei, é até pior do que variante do Peixoto, do Bananão, que a galera também reclama, né? Que tem muitas variantes. Só que a Epic, né? Como é uma skin própria deles, eles podem mudar o traje, né? Colocar o que eles quiserem. Agora o Batman tem que ser fiel ao filme, né? Ou ao quadrinho, né? Enfim, e é sempre muito parecido, tá ligado? Não tem muito o que mudar no Batman. Mas enfim, né? A gente pode ver então que a nova skin dele, pelo jeito, vai estar chegando. Se você é muito fã do Batman, é claro que é uma notícia boa. Eu sei que tem galera que coleciona Batman aí na conta. Mas enfim, né? Fique ligado, a skin até o momento não foi vazada, tá? A gente não sabe se vai ser pro pacote, pro V-Bucks. Enfim, né? Geralmente é pro V-Bucks normalmente na loja. Mas vamos ver, né? Fique ligado, se tiver alguma informação extra a respeito disso, eu vou estar atualizando vocês por aqui. Mas enfim, né? O filme, todo mundo comentando coisas boas. Então talvez a galera tenha um carinho maior pelo personagem que vai chegar no jogo agora. Mudando agora de assunto, manos. Uma parada bem interessante que eu separei aqui. São itens que vão chegar na próxima temporada, tá? Olhem só o que o Hypex compartilhou no seu Twitter. Que um dos itens é o rifle de assalto com mira térmica. Que ele já tinha sido vazado, já tinha comentado aqui no canal, inclusive. Que vai chegar a variante mítica dele, né? Vai voltar no caso, porque é uma arma antiga. E pelo jeito vai ser na próxima temporada, tá? Ele comentou aqui, né? Que a versão mítica, que vazou há um mês atrás, vai chegar na temporada 2. E os rifles, né? Com mira térmica normal, sem ser a variante mítica. Eles foram aprimorados para se tornarem totalmente automáticos. A versão mítica também. E aqui está, então, né? Um vídeo para vocês darem uma olhada como que vai ficar, então, nessa atualização do rifle com mira térmica. Ou seja, se foi modificado, se foi aprimorado, isso vai voltar. E pelo jeito vai ser na próxima temporada, né? Talvez vai ter um chefe carregando a versão mítica, que a gente consegue eliminando. Então, se você curtiu o rifle com mira térmica, né? Fique ligado, a arma vai voltar. Tipo assim, a galera não era muito fã dessa arma, né? Eu, inclusive, não gostava muito, mas ela foi bufada. Então, vamos ver se ela vai ser bem mais jogável ou não. E outra arma que ele também comentou que vai estar voltando é a metralhadora leve. Essa aqui, sim, né? Muita gente gostava. E, de acordo com ele, ela também vai voltar na temporada 2, tá? Ele comentou que ela foi aprimorada, né? Foi bufada. Mas ela também foi nerfada recentemente na atualização. Agora, ela é uma arma mais precisa, tá? Tem mais precisão. O tempo de recarga é de 3 segundos em vez de 5, né? Então, isso foi bufado. Mas o tamanho do paint, né? Foi reduzido de 100 para 60, né? O que é bastante coisa. Quase cortado pela metade. E ele comentou também, né? Que o fire rate foi nerfado de 8 para 7. Então, né? Isso realmente é uma parada interessante, tá ligado? Ou seja, a arma foi nerfada, foi bufada em alguns sentidos. Ele comentou que o dano continuou mesmo 26 e 25. Tipo assim, um ponto muito forte da metralhadora leve era o paint, né? Que era um paint de muitas balas. Então, você podia descarregar, demorava bastante. Só que agora foi cortado quase pela metade. Então, esse nerf, com certeza, vai ser significativo. Mas o tempo de recarga também foi quase cortado pela metade. Então, foi meio que elas por elas, tá ligado? De qualquer forma, é uma arma que muita gente curtia. Lembrando que essa arma aqui não tem variante mítica, né? Como o rifle de assalto com mira térmica que eu falei antes. Então, ela vai voltar somente das raridades normais, né? Vou dizer assim. Mas mesmo assim, né? Então, tá aí duas armas que pelo jeito vão fazer parte da loot pool na próxima temporada. Um rifle e uma metralhadora. Então, né? Se elas vão voltar, provavelmente alguns itens vão ser colocados no cofre. Até o momento, a gente não sabe quais, né? Mesmo assim, comenta aí se você gostou dessa novidade que as armas vão estar voltando. Se você gostava delas ou não, né? Enfim, fica à vontade pra comentar aí a sua opinião. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Se você gostou, manos, deixa o likezão aí porque me ajuda muito. E claro, né? Também mande aí pros seus amigos pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades, né? Saber aí que uma nova skin do Batman provavelmente vai chegar, né? Por conta do novo filme dele. E também, né? Pra ficar ligado em algumas armas da loot pool do jogo aí na próxima temporada. Então é isso, manos. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou-se. E eu fui! E aí E aí E aí